Esse é o vídeo do tênis da Coca, que a gente acabou de receber. O soladinho dele aqui mede 2,5, o logo da Coca aqui atrás. Ele tem na cor preta, na cor branca e na cor vermelha. Atenção pra esse detalhe aqui também na lateral. E todos têm essa etiquetinha aqui na parte da frente, tá vermelhinhas, tá vendo? A parte, a palmilha dela é extremamente confortável, super macia. E aí tem também a etiqueta da Coca-Cola aqui na língua. Forma normal, você pode pedir o número que você normalmente calça.